Música Eu sou Pio Augusto da Silva Matos, jogador de básico da seleção de Moçambique e capitão. Venho por meio deste pedir a toda a juventude para que vote o nosso candidato, Filipe Jacinto Nunes e no partido Frelim, para que todos juntos possamos desenvolver o nosso desporto. Música No dia 15 de outubro, faz o X ou marca o dedo com tinta ao lado do partido e do candidato que está em primeiro. Dobre o bulletin de voto na posição vertical, volta a dobrar ao meio e coloca na urna. Vota certo! Música